Eu diria que é fundamental a diversidade, não só religiosa, mas toda a diversidade é fundamental para uma vida saudável, porque eu creio que saúde mental, saúde de uma maneira geral, tem que ser equilibrada pela diversidade, porque caso contrário você começa a viver uma ditadura, você começa a viver um momento de exceção. Então, diversidade é importantíssimo. E diversidade religiosa, por que não? Nós vivemos um país laico, um país que historicamente sempre sofreu a influência de vários segmentos religiosos, desde a sua colonização. Então, hoje, querer que o país tenha apenas uma determinação religiosa é impossível. Não aconteceu com os nossos catequistas e não aconteceu com aqueles que tinham o poder. Na época da colonização, eles não conseguiram colonizar o Brasil e transformá-lo num país católico. A diversidade resistiu, a diversidade insistiu em existir. E ela vai continuar, porque eu, de minha parte, sou resistência e serei resistência sempre. Diversidade é uma questão de saúde, é uma questão de educação, é uma questão de respeito e de direitos humanos. E é uma questão social, política e econômica. Não dá para você falar de diversidade sem falar disso tudo. Então, nós de Canoblé somos resistência e somos diversidade. E vamos ser resistência sempre.